Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan, e rapaziada, saiu mano, depois de muito tempo, pra você que nunca acreditou em mim, falou, ah mano, esse Bumpet é só mentiroso aí, sempre vem falar que o microvolts surge não vai, vai vir, mas nunca vem, mas aí pessoal, depois de muito tempo, eu zoava rapaziada, eu zoava, falava que, ah mano, o microvolts vai se chamar ressurge, e até que eu acertei meu parceiro, porque agora se chama pessoal, microvolts recharge, microvolts recarregado, algo assim, tá ligado, e o pessoal já tá liberado aqui pra você entrar no close de beta, o beta starts aqui ó, se você quiser entrar no beta test aí pessoal, e vai ser fechado hein, parece ó, é, vai ser fechado, tá escrito close de aqui né, então você vê o beta fechado, então você vem aqui no apply now, caraca moleque, quem tá logado pessoal, você lá só loga pela Steam, se não me engano, eu não sei se dá pra logar por outro jeito, pela própria conta da maçã aqui, mas eu acho que é só pelo, pela Steam que você loga, então tem que ter outra conta da Steam aqui né, vai com os caras tentar aqui, aí eu, então aqui pessoal, inter, coloca seu e-mail aqui, é, aceita seu bagunzinho e dá submit aqui meu parceiro, se você quiser participar do, do beta fechado, como eu tenho que fazer esse né, eu já fiz aqui meu parceiro, já, tá tudo safe pessoal, só esperar os caras me aceitar lá, então bora lá doidão, bora ver o que tá acontecendo aqui no site, a começo, a começo de vídeo aqui pessoal, eu vou falar que esse, essa logo que tá muito feia meu parceiro, essa logo que tá muito feia, esse site inteiro, tá bem feio pessoal, parece que o cara começou, tipo assim, ele acabou de começar a aprender a fazer um PHP ali, e já foi tentar fazer esse site aqui, porque tá bem feio, fora que parece que esse, o cara aprendeu a programar, não sei se fala programar em PHP né, PHP, acho que é PHP, porque PHP que fala, sei lá mano, a criar site, e começou a mexer no Photoshop, porque tá bem feio pessoal, essa logo tá horrível mano, eu acho que eu faria uma logo melhor, eu, com a mesma incrível habilidade aqui, faria uma logo melhor, tá muito feio, micro, esse micro, pequenininho, esse volts, o volts, ele copiou a da logo original, só meteu uma tinta ali, sei lá se ele, pegou um sangue em PNG e jogou aqui em cima e já era, tá bem feio, tá bem feio, mas vamos lá pessoal, uma coisa que eu fiquei bem decepcionado quando eu entrei no site, foi esse aqui ó, eu entrei e travo as mesmas skins, no formato 2D, sem colocar em 3D dentro do jogo, eles postaram essa foto aqui, acho que foi em fevereiro se eu não me engano, eu pensei que eles não tinha nenhuma, não tiveram nenhum trabalho de ter feito pelo menos o 3D, pra eles postar aqui né, até que pessoal, aqui não tem nada, aqui meu parceiro aqui ó, micro volts, é só o bagulho que eles pegaram do Google, vamos lá nas novas mudanças, até eu chegar nessa parte aqui rapaziada, aqui mano, eles já colocaram a Naomi em 3D, pra quem não sabe, quando ela fica assim ó, pega a plaquinha, quer ver ó, acabei de acordar pessoal, só se eu ver o dente aqui mano, já vem fazer o vídeo, mas é quando a Naomi pega essa plaquinha, é quando ela tá observando o pessoal na partida, então essa Naomi aqui, já faz parte dessa skin aqui ó, essa bonequinha aqui ó, eles já fizeram então ela dentro do jogo, talvez um teste, sei lá, mas eu sei que já começaram a trabalhar pessoal, já estão trampando no desenvolvimento, deixa eu ver se tem alguma coisa mais no começo lá, porque talvez eu não tenha mostrado, aqui ó, pra você entrar pela Steam, tem uma página na Steam já sobre eles pessoal, quem quiser ver depois, deixa eu só clicar aqui pra ver, ah aqui ó, já tem uma, tem um bagulho aqui na Steam, pra quem quiser colocar na lista de desejo, só aceitar lá, e eu entrei com uma conta fake aqui pessoal, porque, vai que tá algum problema aí meu parceiro, criei uma Steam fake aqui, não, acho que aqui no começo é só isso, tenta ser mais rápido possível, mas eu acho que não vai dar não pessoal, acho que esse vídeo fica meio longo mesmo, vamos ver, acho que é isso aqui, deixa eu clicar nessa vez aqui, nesse lado aqui, mas eu acho que vai ser a mesma coisa, aqui ó, novas mudanças, vou traduzir aqui, vai que, tem tanta coisa aí pessoal, tem muita coisa aqui meu parceiro, pra ler tudo isso aqui é bem complicado né, aqui ó, vai ser, eles vão tirar o peito in, todos podem jogar de uma forma justa, apenas seus dedos importam, aí meu parceiro, se eles falarem isso aqui pessoal, é quase certeza que o swap vai continuar, tomara né, eles disseram que, só os seus dedos importam né, meu parceiro, aí é, não é minha parceira também né, aí o bagulho parece que, o swap realmente vai, parece que vai permanecer, ah, micro volts recharged, esta pode ser a mudança mais notável em comparação com as versões anteriores, acreditamos que esta foi uma das mudanças que muitos dos nossos fãs estavam ansiosos pra ter, sistema de upgrade fácil, ok, eu acho que é das armas, eu acho, com parte disso, a atualização não é mais paga para ganhar, qualquer pessoa com MP é fácil de experimentar, você sempre pode alternar as opções e dar atualizações ao seu gosto, parece que você pode alternar, mas já podia fazer isso aí né, eu acho que é das armas aqui pessoal, eu não sei se pode ser de outra coisa, sistema de upgrade aqui não, além disso, as opções de upgrade serão o mesmo valor de que sejam do mesmo tipo, é que está traduzido, de fato, pelo Google, aí pode entrar uma bugada na tradução, mas, eu acho que dá pra entender, removemos o sistema de evolução, habilidades e itens dominantes, sei lá, o que que é isso aqui, esse provavelmente é o principal fator que quebrou o equilíbrio entre usuários pagantes e não pagos, os jogadores devem poder aproveitar o jogo em si, não importa quanto gastem, e mantemos isso como prioridade máxima em futuras atualizações e desenvolvimentos, no P2W pessoal, sem P2W parece que eles vão tirar todo o fator P2W do jogo, que é muito né mano, desde as skins, desde acessório, o que mais, desde arma, tipo assim, de upar a arma, da arma de RT, tem mais status aqui de MP, tem muita coisa, aqui é P2W, e cheguei nessa parte aqui pessoal, que nossa, eu acho que é o maior diferencial que vai ter nesse jogo aqui, nesse novo MicroVolts, que é o modo ranqueado, parece que vai ser o modo ranqueado padrão, padrão é tenso né, mas aqui ó, vai ter 100 camadas de classe, eu não sei se é classe que fala, é patente, acho que é patente, 5 patente, pra você chegar até o diamante, aí depois você começa a pegar umas patentes mais avançada, eu acho que vai ser um mestre, grão mestre, talvez outro, que vai ser o topzira, eu acho que vai ser tipo assim, vai ser o que vem aqui e fala, bronze e diamante, vai ser bronze, prata, ouro, platina e diamante, e depois mestre, cadê, 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 ela não fala do mestre, então, mas acho que vai ser mestre, grão mestre, e talvez outro lá, que eu não sei, mas aqui já deu meio que um spoiler de como que vai ser a entrada da partida ó, e tá feio pessoal, meu Deus do céu mano, eu acho que esses caras não entenderam que é um jogo de brinquedo rapaziada, acho que os caras não entenderam, não tem essa noção, é um jogo de brinquedo pessoal, tem que fazer um bagulho mais brinquedático, essa palavra existia aí né, mas saca só, tá muito feio, fora essas patentes também, tá muito feio bicho, porque é jogo de brinquedo pessoal, faz o seguinte, pega uma tampinha de latinha, aí coloca lá, tampinha de latinha 1, aí vai tampinha de latinha 2, tampinha de latinha 3, agora tô no diamante, tampinha de garrafinha 3, tampinha de garrafinha 2, tá ligado, ou sei lá, tampinha de, como que eu posso falar, tampinha de garrafinha de cerveja 2, tá ligado, meio que colocar umas patentes mais no tema de brinquedo, esse aqui parece muito genérico daquele jogo, jogo parecido com o Clash of Clans, só que a cópia é da cópia do Clash of Clans, tá ligado, com muito feio essas patentes aqui, essa entrada aqui também tá meio feia hein mano, essa entrada tá meio feia também, esse versus aqui, o versus tá, é, não sei pessoal, mas eu acho que tipo assim, é um pessoal que não entendeu o que é o Microvolts, o tema brinquedo do Microvolts, esse League Magic também tá meio feio, tomara que eles melhoram né, parece que é só um beta mesmo ali, tomara que no jogo final já esteja perfeitinho, parecendo com o tema de brinquedo mesmo, é algo tipo assim, pessoal mesmo, mas eu acho que seria bem interessante eles deixarem tudo, tipo assim, respeitar a história do jogo, meio que focar ali no tema brinquedo mesmo. Ah, aqui tem o, os bagulho aí do que eles já possaram né, as skins, aqui ó, vão colocar novas peças, conjuntos, novas skins, e estão mexendo no efeito sonoro, os aprimorados, na real, eles estão mexendo os efeitos sonoros do jogo, porque ele tava bem bugado, não sei se vocês estão jogando o Toy Heroes, mas o Toy Heroes nem que copiou o Microvolts original, e tem muita skin que tá com o som bugado, bem bugado mesmo. Rapaziada, eu quei me discordar mano, eu tô meio zoado das ideias ainda, então me perdoem. Vamos ver aqui, novas mudanças, jogo, sobre o jogo, vamos ver esse aqui, esse aqui é acho que é um negócio lá né, esse aqui é, vamos ver, de milho, aqui é do lingam, esse aqui é aquele negócio pessoal, vamos ver plotline, tem uma lori aqui, uma história, vamos ver, estereuzir esse bagulho aqui, após batalha secreta e feroz, sai da frente aí meu parceiro, após batalha secreta e feroz do mundo, micro, os brinquedos foram abandonados por anos, mas espero que pergainhe na mesa, coberta de poeira, naquela noite, destino a caso, eles começam a trabalhar novamente, com uma nova faisca, essas batalhas estão prestes, a começar de novo, tudo o que resta é uma guerra, e mata um ao outro, porque eles são totalmente recarregados, é, não tem de nada não, aqui ó, nossa mano, meu Deus do céu, tira essa ideia aí, já começou mal pessoal, meu Deus do céu, ah não mano, colocaram os personagens feios de novo, meu parceiro, meu Deus do céu, nossa mano, nossa, desanimei aqui, meu Deus do céu pessoal, já desanimei aqui meu parceiro, só que a sua mano, o rapper, o Sharky, o Khan, nossa velho, essa nome feia aqui, bicho, a sua fitia, nossa mano, esse, esse, esse bicho aqui mano, meu Deus do céu, o Simon velho, o Simon, os Turba mano, ai meu Deus do céu, a Amélia velho, mano, tem duas variações de nome aqui, meu parceiro, tem um ship aqui, e aqui tem um, acho que pode até ser um Knox né, um Nox, o Sharky Khan, podia ser skin mano, o Sharky Khan podia ser skin do Nox, o Simon podia ser skin do ship, essa daqui, a Amélia, a sua fitia poderia ser uma skin da, da Pandora ou da nome, então, já esquece a ideia, pelo amor de Deus, uma Sangsoft, pelo amor de Deus, meu parceiro, isso aqui já, ai meu Deus, não vai falar nada hein, funcionalidade do jogo, tira terceira pessoa, pessoa estratégica, acho que é só isso né, vamos ver o que mais tem, kit de mídia, parece que é só logo, screenshot, artwork, e mais, talvez esse, esse bagulho tá muito feio pessoal, sério é um bicho, tá muito feio isso aqui ó, essa logo aqui mano, meu Deus do céu velho, tomara que melhore essa logo, porque sim pessoal, pra quem não sabe, o Microvolt, seu original, tinha um site muito bonito, pra comparar, você pega o site do Toy Heroes, o Toy Heroes, eles meio que copiaram, o site do, do Microvolt original, então o site é muito bonito, pra um site de 2010, esse cara mete esse site feião, aqui em 2022, meu Deus do céu, tá esquisito esse bagulho aí, vamos ver, é, parece que os caras pegaram a arte do, ah não mano, parece que eles pegaram, a arte de vídeo, e fizeram um corte, sei lá pessoal, serão velho, parece que os caras só querem, fazer o mínimo também, e lançar o jogo logo, é, tá bem feio, pelo menos as artes, tá bem feia mano, eu não sei não pessoal, tô um pouquinho desanimado, com esse bagulho aí, porque tá tudo bem feio, aqui o site, o logo, é, vamos ver, tomara que melhore né, parece que a equipe de arte, de design deles, não é muito boa não, vamos ver, Steam Store, isso aqui eu acho que é a barra da Steam deles, aqui ó, já dá para adicionar a nossa whitelist, para quando lançar, para aparecer lá para você, aqui as notícias né, vamos ver a notícia, tá escrito news aqui, então é notícia mesmo né, meu parceiro, aqui acho que era só aquilo mesmo, exatamente, deixa eu fechar aqui já pessoal, senão vai me dar, me dar toque, o fórum, aquele fórum que todo mundo já conhece, aqui ó, por ser aqui ó, microvolts, charge, Steam, e aí colocar um bagulho novo aqui, exatamente, vamos ver o que mais, suporte, acho que isso aqui já, acho que vimos tudo hein pessoal, sinceramente, sendo sincero, acho que é isso aqui, aqui já o bagulho de suporte, aqui ó, compra, se quiser mandar algum, acho que algum, como que mesmo, algum feedback para ele, sobre o, o beta test, eu acho que vai ser por aqui, e pessoal, eu aconselho a todo mundo, que puder né, entrar no beta test, porque, quase sempre nos beta test que tem, você ganha alguma, alguma recompensa depois, por ter participado, então, eu acho que vale muito a pena, então pessoal, tá aí velho, para vocês aí ó, que nunca acreditaram no Bumpet, só lembre pessoal, quando o jogo estava morto, eu estava aqui com vocês hein, eu tenho certeza, que agora vai surgir muita pessoa aí, começando a botar, a jogar né, postar vídeo aí, mas saibam hein, quem estava aqui com vocês, estava abandonado, estava abandonando o jogo aqui, estava eu aqui ó, postando vídeo de, Toy Heeryson, mas aquele bagulho aí pessoal, Toy Heeryson ainda não vou postar, eu realmente enjurei bastante Toy Heeryson, não quero mais saber, tanto de Toy Heerys, eu não vou voltar, igual com as lives, que eu estava fazendo antes, só vou postar mesmo os vídeos, é isso aí pessoal, mas live de Toy Heerys, eu não vou fazer mais não, então é isso aí rapaziada, o MicroVolt está voltando de verdade agora, o MicroVolt Recharger, não é mais o Ressurge, agora, agora é o MicroVolt Recharger, é pessoal, mas é isso aí, fique com Deus, até mais, esse vídeo foi gravado de urgência aqui meu parceiro, meu Deus, estou todo zoado aqui, caraca, bicho só de japonês aqui, então é isso aí pessoal, fique com Deus, e segurem a ansiedade hein meu parceiro, na moral hein pessoal, segurem a ansiedade, porque está difícil hein, falou isso rapaziada, é nóis, falou isso pessoal, masierzado com o Ca dared, não aconteceu assim, tchau, tchau, tchau,